Oi, aqui é a GEDU e mais um Dragon Ball Team Trainer Z É, vamos pro corte, porque esse daí tá muito fraco Bom, demorou, mas ele voltou o computador, então agora já dá pra gravar Como já saiu a dublagem em português pela Cartoon da Dragon Ball Super Então vamos jogar um pouco E esse vai Não, ainda tá muito fraco pra capturar Bom, na verdade, eu quero já ir capturar um daqueles Mas eu vou tentar capturar um mais fortezinho, nível 5 Porque senão, né É muito fraco Tá, vai ter que ser um nível 3 mesmo Então bora lá Mais um golpe e a gente para Embora esse bandido urso não é tão importante Com certeza não é importante Ih, caramba Ah, ele precisa ficar comendo Droga, tá fraco, então Tem pouca coisa, então qualquer coisa dá muita coisa Que coisa absurda Mas eu acho que já dá pra jogar a Cápsula assim mesmo Principalmente porque já deu um baita dano Então vamos pra Cápsula, Onigiri, não Ah, eu já fui no Master, pra outro lado Cápsula Sim, a gente botar na Cápsula só como as Pokébolas Se eu não me engano, não dá pra usar Botar pessoas nas Cápsulas Mas Dá pra botar quase tudo Sim, ó, foi pro... Não Se vocês quiserem, falem os nomes pra botar nos personagens Que devem aparecer nos comentários Mas Por enquanto é só recuperar os Pokémons Recuperar os Guerreiros Que não são mais só Guerreiro Z Porque Não A gente quase não vai ter Guerreiro Z Que a maioria vai ser Principalmente agora Só vai ter o... O primeiro Porque o resto vai ser tudo... Bucha Mesmo Vamos ver o que os outros falam Sinta-se livre pra usar o PC É, o que a recepcionista diz É de visão que a gente pode usar o PC Só Em Destruções assim é mesmo É, só falando do Call center De 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 No dia Que É O que tem Algumas tirinhas Zona No dia Que precisar Pagar Para Os pokémons Vai ter Revolução Então Então Macaco Gigante É, tá falando Que o Quando Ah, não 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 Ok Eles falam Que os Saiyajis Podem virar Macaco Gigante Que Aqui Vamos Para Cá Então Vamos Ver Se Tem Alguma Coisa Ahn Não Tem Escola Que Dá Alguma Coisa Mas Acho Que Esse Não Dá Nada É Acho Que É Lá Pro Rubi Que Dá O Click Clown Quick Clown Que Are Mais Heavy Fighters De Que Que Can Carry Ah Pra É Só Clássico Falatório Diniz Dizendo Que Só Dá Pra Carregar É Pra Carregar Os Guerreiros E Aqui As Vezes Tem Um Pokémon Melhor Aqui Que Se Pega O Nidoran Nidoran Uma Fêmea Macho Ó Yantcha Level 3 É Bem Fraquinho Acho Que Não Acho Que Não Dá Muita Coisa Pra Botar Nas Cápsulas Porque Level 3 Dá Onde Prende Um Gartic Gun Não 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 Level 3 Ainda Bem Fraco Bem Fraco Mesmo Então Vamos Só Substituir O Urso Pelo Vegeta Pra Upar Um Pouco Um Urso Que Ah Agora Eu Não Deberia Ter Indo Aqui Ah Dizendo Que Eu Não Posso Vim Aqui Porque Eu Não Tenho As Insignias Agora Agora Perder Mas Dei Vai Ser Level Level 9 Tá Vendo Mas Level 3 Vai Eu Vou Cair no Primeiro Eu Eu Fiz Vestrinha Avança Tanto Tinha Que Compar Mais O Vegeta E Urso Agora É Só Bater Até Esperar Me Derrubar Eu Bato Com Vegeta Mas Mas Não Não Vai O Gohan Vai Derrubar Embora Eu Acho Que Talvez Fosse Um Agora Eu Percebi Que Foi Uma Péssima Estratégia Porque Na Verdade Deveria Usar O Vegeta Primeiro Embora Eu Tinha Que Lembrado Que Aqui Pegava Esse Lutador Pegava Batia Com Verde Que Aí Eu Tinha Que Botar O Vegeta Na Frente Para Depois Quando O Vegeta Viver Com Vida Baixa Botar O Urso Para Ele Apanhar Enquanto Eu Boto O Onin Rig No Vegeta Ele Já Volta Quando O Urso Cair Batendo No Vegeta Inteiro No Vegeta Não No Gohan E Agora Considido Não Vai Ser Um Gohan Level 9 Vai Ser Um Gohan Ah Não Gohan Level 9 Então Posso Bater Nele Não Acho Que Não Porque Ele Tem Mais Força Na Verdade Ele Tem Vantagem Olha Esse Já É Um Novo Ele Aumentou A Defesa Então Vamos Aumentar Poder É O Melhor Para Usar Não Provavelmente Estou Fazendo Besteira Muito Provavelmente Estou Fazendo Besteira Porque É Para Eu Sair Atacando Para E Tirando O Máximo De Vida Que Eu Pudesse Que Hum Hum Nesse Está Inicial O Mínimo Minima Diferença De HP Vale Então Gartick De Novo E Deu Certo Não Era Para Dar Certo Eu Esperava Dar Certo Assim Não Não Esperava Mas Deu Certo A Estratégia Que Eu Tinha Falado Antes Daria Mais Certo Mas Essa Deu Também De Fato Ter Prendido O Gartick Antes Foi O Que Salvou Então Tá Falando Que Em vez De Ligar Laranja Liga Dragão Dragão Vamos Lá Deixou Mexer De Novo Pronto Agora Já Dá Para Descer Agora A 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 De Novo Né Já Perdi Tudo E Aqui Ah Não Essa Casinha Já Vi Hoje Já Fim Toda Cada Todo Pedaço Já Dá Pra Seguir Tudo Ó Ah É Mesmo Esse É Do Fire Red Só no original que tem... Aqui eles só falam Que tá trancado Antes, pra passar você tinha que passar por ele Que o tomava o caminho Ó, tá vendo que ele fala que ele já tomou seu café E agora está melhor Antes ele estava jogado no chão Mas agora ele já passou direto e já cortaram isso Eu acho que cortaram só no FireRed No normal, não só nessa Haki-Rom É, ele fala que... Não, 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 não Não, não, não Corte que eu fiz besteira e é prefeito demais Então, ó, o Corte Ele só fala que... Agora ele consegue... Agora, como a gente já tem um negócio A gente já... Não, um negócio O... O Scooter a gente consegue pegar mais coisas Então... Windows 3 É, nada demais Nessa... Por aqui isso nada demais mesmo Porta cá É, o pai dela adora pássaros Ah, é que no original É, meu pai adora pokémons voadores Mas agora não tem mais pokémons voadores Porque agora são 7 São guerreiros São lutadores E não tem do lutador voador Eu vou dar uma olhada Ver se consigo um Saiyaman level 5 Ou um Yantia level 5 Um mais fortinho E eu volto daqui a pouco Ó, que pressão do cut Então... Eu volto quando achar um... Mais fortinhozinho Então... Ó, o Corte Bom, eu voltei Porque apareceu um... Guerreiro Z novo Sim! O Kuririn! Como eu acho que não vou conseguir achar pokémons Não vou conseguir achar lutadores mais fortes por essa área Só mais pra frente mesmo Então acho que eu já vou indo Catar o Kuririn assim Embora eu acho que talvez... O Vegetta vai matar o Kuririn, né? Porque o Vegetta tá meio... Forte pra aqui Então... Matou? Matou direto Então não deu certo! Então... Eu já vou dar um corte E voltar depois de recuperado Que já vamos pra outra cidade Outra cidade não Mas pra... Vamos sair dessa cidade Então... Ó o Corte Bom, voltamos aqui Aqui na Rota 2 E... Como não tem cut Ela é seguindo pra frente Uh... Agora complica Agora a gente vai entrar na floresta Floresta de Viridian Aí ele fala que o... Ele veio com os amigos Achar alguns treinadores Mas agora Mais estranhos Se perderam A gente vai neles E vai bater E agora eu fiquei em dúvida Quem será o Pikachu? E... Eu não lembro quem é ele Mas falar o que? Eu tô com um... Urso ladrão Que ela... Com certeza É lá do... Do 1 Do Dragon Ball Normal Com o Goku Pequeno O Goku pequeno Quer saber? Vamos trocar direto pro Vegeta E vamos dar um soco Se... Vamos mudar de estratégia A gente... O... Estratégia de caçar... O Zubat Tu pega um Pokémon forte Pelo menos que esteja forte pra aquela área E vai indo O que não morrer com o golpe Entra pra listra Pra listra Entra pro team Mas um Saibaman de level 3 Vai com certeza cair com o golpe Viu? Então Esse caminho eu até que conheço Pelo que eu me lembro Mas... O problema é que eu não sei Quais são os juntadores Que tem por aqui Isso pode ser bom E... Eu vou me surpreender Mas... Droga Só parece Pokémon Ruim Se ainda fosse o Curirinho Dava pra pegar Pegava só pra ser o Curirinho Mas... Ah! Ou... Eu pego na próxima Ou pego o Curirinho e o Yant No próximo episódio E... Eu peguei uma cápsula E uma cápsula Ok, né? Então Eu pego o Curirinho e o Yant Já no próximo episódio E vocês falam Me deixam nos comentários Qual Vocês querem os nomes pra eles E aí mesmo Se o Vegetta é meio De fogo O equivalente Ao Charmander Embora ele seja Considerado um Guerreiro da Montanha Ele passa Ele passa Fácil, fácil Por qualquer Daqui Ele sai matando Tudo pela frente E vai ser isso que vai acontecer Bom Então Eu acho que vamos ficar Não vamos sair da floresta Nesse episódio Na verdade Vamos até retorcer ele De volta pra lá Pro... Pra cidade Porque, né? Só vamos pegar as coisas E aí vamos... Vamos pegar as coisas Mesmo Os... Bater um pouco Vamos encontrar Uma luta de verdade Na verdade Eu vou atrás de uma luta De verdade Nesse episódio ainda E eu termino Depois dela Mas... Eu deveria estar cortando Isso daqui Na verdade Então... No próximo Se não for Um forte Eu corto Então... Ah não Errei o caminho Então... Um Piccolo Level 4 E eu vou ter que trocar Pro Tiff Porque senão ele vai matar Vamos lá Ladrão O Seringue Eu escolho você O problema é que Ele tá muito Não, não Ele tá dando Não, não É que foi crítico Ele tá fraco Mesmo Mas o Piccolo Foi mais rápido Só tem um Pois eu vou ter que jogar Pokébola E torcer pra pegar Porque senão Um soco derruba Usar E foi Vai 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 Foi Foi Aham Agora nós temos Nosso terceiro Guerreiro Tem que se inspirar Pra não falar Nosso terceiro Pokémon Aham Os guerreiros da floresta São o Piccolo E o Kuririn Então quem é É um Cyberman Level 3 Então Ó o Corte Então Vamos pra cá Aqui ó Uma batalha Então Ó o Corte Porque se vai ser fraco Se eu não me engano Esse daí De cima É uma batalha Então Vamos batalhar Só pra ter Minar Ó o Corte Então vamos lá Ah não Não Isso daqui Não batalha não Confunde Deveria ter percebido Porque eu passei por ele E não De lutar Ah esse batalha Então Essa vai ser a última batalha E vamos ficar por aqui Eu sei Foi Pequeno Eu acho Que foi pequeno Mas Depois disso Vamos terminar Então Obrigado Pelos gosteis Obrigado Pelo Pelo Curti Não Gostei já Curti Obrigado Para os comentários Se deixou Se quiser Falem Qual os nomes Pro Gohan Pro Gohan Não Pro Kuririn Pro Pro Yantia O Piccolo Já não dá Pra botar nome E Um Brum Ih Nem preciso Embora eu deveria botar O Piccolo Só pra trocar Pra ele Já ir O Pão De né Vamos jogar Longe Gart Gart Não Gart Gart Outro jogo Um Gart Gart E Deixe nos comentários Se quiser o nome Se quiser também Continuar o jogo Então Ficamos por aqui Então Com essa vitória Tchau